Poxa, turma no fogo, só tenho pressão alta demais, tomo 210 comprimidos por mês e é assim. E vou voltar, vou apelar para o fim da semana que entra de novo. Como é o nome do senhor? Francisco Moura Filho. O senhor mora onde, senhor Francisco? Mora aqui na Vila Moura. Olha, a situação é a triste realidade aqui do pessoal que está na fila, tentando aqui uma ficha para uma consulta. Nós vamos tentar aqui conversar com o pessoal aqui, para você ter uma ideia. Essa é a triste realidade, é uma fila, o tamanho da fila e o posto está fechado. Olha, ela está chamando a gente aqui para mandar uma carta aqui para a rádio. Para a rádio, o senhor vai falar para a rádio. Pronto, isso aqui é para a rádio. E você, pois não, pode ficar à vontade. Aqui, se a pessoa adoecer na quinta, no domingo, só vai ser atendida na quinta-feira da próxima semana. E olha lá, tem os vídeos que são para marcar, os computadores vão para acabar. O computador, porque não tem computador não. E nem tem quem trabalhe também, porque está aí, o posto fechado e o povo na calçada. Como é o nome da senhora? Márcio. A senhora mora onde, não, Márcio? Mora na Barra Lomouro. Aí a senhora tem problemas de saúde? Tem dois cistos. Tem dois cistos na mão esquerda e até hoje, dois anos já. Olha, é a triste realidade aqui do pessoal. Pois não, senhor. Como é o nome do senhor? A Raimundo, a senhora pensou, né? Você está falando da minha esposa. Na realidade, esse posto, uma época que nós passamos aqui, tem umas pessoas que já tem um mal. Mas hoje estão montando, mas como é que você tem uma ficha hoje e no outro ano? Pelo menos eu penso assim, né? Eu vim de presente esse dia, eu vim de presente esse dia, eu vim de presente lá. A gente vê as coisas lá, mas é assim, não. Às vezes as pessoas pensam, não, não, eu só sei o que eu digo, não, eu vou estar muito. Nós estamos lá no Congresso, eu vou ficar na minha vida ali, mas a realidade tem que ser vida, né? Aqui, nós moramos aqui na Médio Soura, em 36, mas nasci aqui ali na Mangadeira. Tem o Cachorro Branco, tem o Cachorro Branco, que é o senhor, como é, aliás, o... Pois é, para você ter uma ideia, é as pessoas que estão aqui reclamando, reclamando com relação... Olha, a senhora aqui, pois não, como é o nome da senhora? Meu nome é Quinha. Eu queria mandar um recado só para... A senhora mora aonde, dona Quinha? Eu moro aqui na Romano, é o caminho próximo do posto de saúde. Queria mandar um recado só para o secretário de saúde, que se ele estiver do lado do prefeito mesmo, melhor organizar esse negócio aqui, velho, que senão o prefeito vai adiantar. Vai adiantar. Era só isso. Olha, só para você ter uma ideia, olha, o aviso que tem aqui na porta é esse aqui, ó, que diz assim, ó, o aviso que tem na porta é esse aí, ó, doutor Paulo Henrico, 10 fichas segunda tarde, 10 fichas terça-tarde e 20 fichas na quinta da manhã. É o aviso que tem aqui no... Enquanto isso, enquanto esse aviso, está aqui o tanto de gente que tem em frente ao PSF aqui da Vila Neuma, Vila Moura. Cavalcante Neto, repórter mais, para mais, SFF.